Próximo vídeo aqui então é do Águia Sorocaba Águia Sorocaba Pinote frustrado Esse que você falou que é do helicóptero? É, águia não, águia é o que? É, pode ser morto também Pinote, pinote, alguém tá lá dentro Não tem como fugir do helicóptero O helicóptero? A gente já falou, não tem como Pro mato Entrar no shopping, sei lá É, você falou, mas Estacionamento de um shopping Entrando no estacionamento de um shopping já era, filho Sai a pé pela porta Ninguém vai se ligar Não vamos ficar dando ideia também Sempre tem aquele 1% que serve a gente Ó lá, é o carrinho, né? É o carrinho, né? Ele lá, tem aquele carrinho Não, não, ele tá andando Tá na frente da moto São Paulo Sorocaba Ó o fuzilzão louco pra cantar Bota o fuzil pra cantar Papum Cadê? Esse, tá virando ali? Eu acho que é esse, né? Eu acho eu que é esse cinzinho preto Ah, é, né? Preto claro Preto claro Beleza Ó, faz a viatura também A viatura tá chegando Olha lá a viatura Olha ali, 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 na esquina ali, ó Iiii E ó, agora vai abrir Ainda ele tá de boa, né? Tá, mas vai começar agora Agora já viu Agora é o Uber Eles ainda tiveram um artigo parado. Você agora pisou? É. Agora pisou, cara. Agora, velho, olha o lambadona. Vai pular? Nossa, não se nem pronto que olho, cara. Pois é. Sei que eu gosto mais. Tem dois olhos, olha, um para cada um. Luiz Antônio. Nossa, eu até consegui ver as duas imagens perfeito. Nossa, ela curou direto. Vai, vai, vai. São Antônio Médico, pô. Que tem ido alto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Tira. Não é, não. 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 Foi pro mato? Foi reto? Ih, foi pro mato. Foi pro mato. Tá armado. Tá armado. Ó, viatura. Ó, viatura. Ó, viatura. Morreu pro mato, pôpão. Abandonou. Morreu pro mato, tá armado. Tá armado. Agora dá pra atirar. Tá do lado. Ó, agora dá pra dar. Tá do lado. Do pé. Ó, o dog, o dog vai pegar ele. Nossa. Ah, o cara é bom. Pô. Ih, o cachorro é manso. Graças a Deus. Puta, sai cerca. Olha o polícia. Sai cerca. Molha a foda. Vamos lá. Cara, a polícia é sangue nos olhos. Isso aí, bichão. Se joga, vai. Tá indo para as árvores lá. Ele é cansado, tá cansado. Ó, a polícia. A polícia tá lá. Tá cansado também. Ah, cara. Aí eu dava um sapego. Claro. Do lado. Tá do lado o cara deitar no chão. Claro, ó. Vai começar aí pra baixo das árvores. Esse foi o Squirtle. Vai pra baixo das árvores. Ele vai. E é gordinho. Ó lá, tá aí. Ó lá. O helicóptero abre, né? Muito vento. É... Ficou... Não, tá ali, tá ali, ó. Tá ali o Corny. Deitou? Não. Ele... Tá nem o helicóptero, na verdade, acho o Corny. Nem se liga. É, não. Se liga que tem... Ele tem fugido de polícia, né? É, papai. Os caras não vão descer aqui. É. Ó a polícia, velho. Tá perto. Tá chegando. Cara, cá no mato. Tá armado. Certeza que tá armado. Sumiu agora. Sumiu. Não, tá ali, tá ali. Tá ali no meio. Tá ali no meio da tela. Ó, tem um rio. Tem um rio. Ah, velho. Dá um tirinho nele. Tem um policial militar. A viticão da aeronave detendo o indivíduo aí. É necessário apoiar em solo. Partiu? Ó, tá chegando, tá chegando. Tá em cima dele a polícia. Dá um pegar. Ah, velho. Cara, eu não tô... Eu não tô perdido, né? Mas o polícia tava muito perto. Muito perto dele, cara. A tripulação tá visualizando aí o indivíduo já detido. Tem dois policiais militares aí. Conduzindo ele já pra próxima aí da viatura. Tá bem distante ainda. Se alguma viatura tiver aí no visual do Águia, tá bem embaixo da aeronave. Caramba, bicho, que top, cara. Pegou. Pegou, gordinho, né, cara? Foi bem, gordinho. Não, gordinho. Correu, olha aí. Correu bastante, cara. Correu mais que você. Mas com certeza. Muito bom. Será que tá arrombado? Você não vai falar? Ah, eu acho que pode ser. Falou no começo? Falou? Não lembro. Não lembro. Caramba, bicho. E não chegou a viatura ainda no apoio, né? Ah, tá chegando. Ah, eu daria. Ah, eu daria. Um sustinho, cara. Um sustinho. Tinha que daria. Eu daria. Eu daria. Eu daria. Eu daria. Eu daria. Não. Os policiais correram. Bem determinados. Um mesmo aqui. Um. Um simulato de pistola. Que é certo? Um miziado aí. Embaixo do banco. Do motorista. Dois manados de prisão 21 anos que ele tinha pra cumprir Não dá nada Daqui a uns dia tá na rua de novo Reconhecido pela Vítica como o autor do roupa É Daqui a uns dia tá na rua, né? Brasilzão Porra, bom, hein? Cara, gostei Gostei, gostei O que vocês acharam? Fala aí, já deixa nos comentários Já mandem no chat o que vocês acharam Bom Cara, gostei do vídeo O Gordinho foi bem Foi bem na corrida Foi bem Não, e o polícia rolando, cara Eles caindo, a cerca é a melhor parte Foi, né? Cara, foi muito bom, cara É, puta que pariu Cara, polícia é amor à profissão Essa cerca mole é foda pra pular, né? É, não dá pra apoiar, não dá pra pegar Não tem apoio nem Tem que pular igual um sapo de batata pro outro lado, cara Tem que se jogar mesmo Meu Deus, cara Nossa, meu caralho Foi muito bom, cara Muito bom mesmo